Paz de Deus aos meus irmãos, tá aqui as cadeiras para os idosos, tá aqui irmão as cadeiras para a igreja, o bebedouro, as cadeiras, o púbito, tribuna, os dois microfones, os alto-falantes, tá aqui da Polícia Ministar do Estado de São Paulo, o Corpo Bombeiro, o certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiro, teclado, aqui o banco da organista, tudo arrumado, irmãos ali tá o relógio e aqui a caixa coletora, né, então tá aqui nossa salinha revestida, escrita em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, tá ali outra caixinha de som, tudo arrumadinho, preparado para o culto dos extintor, né, a lotação, aqui também tá a saída, quando sai, né, orientada pelo Corpo Bombeiro, aqui também o lugar dos irmãos, tá a saída, enfim, esperamos em Deus, Deus abençoe os irmãos, que a pouco é o santo culto. Tchau. Tchau. Tchau.